Gabriela, tá rolando uns vídeos nas redes sociais, você fazendo aí um desabafo, né? Reivindicando seus direitos como moradora do loteamento Chicote. Na sua visão, o que precisa ser feito ali? Então, gente, primeiro a parte de saneamento. Porque não adianta você colocar asfalto ali ou bloquete sem fazer a questão da canalização, né? Porque quando vier a chuva, aquela enxurrada vai levar tudo. Então, assim, como você falou, realmente foi um desabafo. Porque eu sou moradora do bairro há seis anos. E só quem mora ali sabe o que é você vir trabalhar sujo todo dia, os pés sujos, sandália suja, o veículo sujo, a casa não ficar limpa, você escorregar na lama, perder sapato, perder, sabe, cair na lama. Só quem mora ali sabe. Então, chega um momento que você enche o saco e o câncer explodir realmente ontem. Porque você chegar do seu trabalho meio-dia, num sol quente, com fome, e ter que deixar seu veículo na esquina, porque você não pode entrar na sua rua com seu veículo, ter seu veículo atolado. Aí eu perdi realmente a linha ontem. Olha, eu conversei com o prefeito recentemente, o mesmo me prometeu que após o inverno ele iria começar a trabalhar nas ruas da cidade de Pedreiras. Você tem esperança que aquela rua ali do bairro, loteamento, chicote, venha ser uma das ruas beneficiada? Gente, a esperança é a última que morre. Até porque o que a gente tem é só a esperança mesmo. Já colocaram o bloquete em uma das ruas, a gente tem esperança que o bloquete continue chegando nas demais ruas. Agora, eu não sei quantos metros, quantos quilômetros foram aprovados de obra, eu não sei, mas tenho esperança que sim. Até porque a minha rua é uma das piores que tem. A gente sofre muito, porque depois que cortaram aquela barreira ali em cima, toda vez que chove, aquela lama da barreira desce para a rua toda. Então, eu espero que sim, que seja uma das ruas beneficiadas. Passou apelo aí para o prefeito, através da Secretaria de Infraestrutura do município, para que possa estar tomando as devidas providências? Pois é, então, prefeito Antônio França, eu venho aqui até em nome, me sinto no direito de falar em nome dos moradores do bairro Maria Rita, né, do loteamento de chicote. E pedir para você olhar por nós, porque depois que o loteamento foi municipalizado, nenhuma gestão olhou por nós. Até o próprio Toton e Chicote não fez nada, prometeu, prometeu, todo mundo tinha esperança por ele ser o criador, o idealizador do projeto, que ele fizesse alguma coisa, né, o proprietário do bairro que ele fizesse e não fez. Então, eu peço que você olhe por nós e tenha um pouco de, como é que eu posso dizer, de sensibilidade, porque a nossa situação ali é terrível. Inverno é lama, verão é poeira. E as crianças também acabam sofrendo muito, nossos filhos, né. Gente, eu ainda não vi uma infraestrutura do município para fazer mais serviço porco do que essa infraestrutura do município de Pedreiras. Olha o que eu acho quando eu vou chegando em casa. Minha moto ficou atolada, eu acho que quebrou a transmissão aqui. Bicho, eu mereço. Olha o sofrimento que a gente passa aqui no loteamento, olha. Não estava bom, mas também não estava ruim desse jeito, não. Olha a humilhação que os moradores do loteamento, Maria Rita, passam aqui, olha. Para chegar em casa, a gente sai para trabalhar, está tudo mais ou menos bem. Enquanto a gente volta, está essa cebozeira aqui. Rapaz, mas é um descaso muito grande. Pelo amor de Deus, né. Rapaz, mas é um descaso muito grande.